Esse é o pior momento, esse momento que você tá aí pegando é o pior momento. É o bigode. É o pior. Aí começa a entrar pelo pra caralho na boca. Nada que a gente não tenha sentido, né? Em momentos sexuais da nossa vida progresso. Saudades, um tempão que a gente não faz bíblico. Esse cheiro de cola já me lembra a gente em Cabo Frio, fazendo os Dez Mandamentos. Ou a gente em Cachoeiras de Macacum, fazendo o especial de Natal. São tantas bíblias que a gente já fez. Pode postar. A gente enchei de mais coisa e amarrar só um pouquinho. Fica menos que a gente se peca, né? Pode ser, pode ser. Menos ovo. E aí você aqui? Conta. Tá bom. Tá, agora é isso aqui. Maravilha, gente, a participação de vocês. De nada, no Cabo. Aí. Pera aí. Prata, primeiro. Não quero ninguém entrar aqui. Tá todo mundo realmente só nesse banco aqui. Tudo igual pra você, né, amor? Da Sátula de Jesus. Foi coincidência. Ah, coincidência, Simão. Foi coincidência. Tomé, é você. Ah, coincidência, Tomé. Foi coincidência. Você veio colar no Jesus dentro da Galilé. Pra pegar esse lugarzinho. Que pegar lugar. Ah, quem te conhece, quem te compra. Eu cheguei embora nove horas, mano. Não. É pra uma galo de férias. Bruno. A gente faz um modelo, olha só. Já que ninguém tá indo, eu vou tomar a iniciativa. Eu vou levantar e levanta a metade comigo. Vamos, bora. Não, metade, metade. Sentou. Tá zoando? Quinta-feira santa. É quinta-feira. É hoje. Pegou isso? Caralho. João, você não ouviu. Obviamente, é que a gente não se tocou. Hoje é o dia da última ceia. É? Cara, que bizarro. Sério. Não, eu acho muito doido. Muito doido. Muito doido. Eu não sei mais o que fazer, mas acho muito doido. A vaca não tá bom, ó. Não crete que a mesa é vazia, você tem sentado e chega a compra para Jesus. Ah, então, tudo bem. Só Jesus para ganhar. Puta que carinho. Tá. Que que foi? Caceta. Ei! Muito bem, estamos todos reunidos aqui, em nome do Nosso Senhor, para celebrar o fato de estarmos em volta, que nós todos vamos hoje... Fala para cá também, Jesus. Inclui a gente aqui. Desculpa, Simão, o que eu estava dizendo aqui, estamos todos reunidos aqui... Aí, projeta a voz, né? É que eu já falei isso para você, você já ouviu, mãe. Não, mas eu quero o pacote completo. Tá. Né? Tá, vamos lá. Estamos todos reunidos em volta dessa mesa. Será que é difícil passar o sal? Sal, sal ali é sal. Obrigado. É muito sem sal. Rápido, rápido.